Tem um surdão né, na maioria das vezes tudo começa com uma percussão, não é verdade? É uma conga, é um shakezinho E assim começa, a gente vai construindo o nosso track Bom, estamos chegando, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certinho com você? Tô passando por aqui, pra desejar pra você uma ótima semana Que essa semana seja leve e serena, cheia de bons momentos, pensamentos e muita alegria Que a música, ah, a música, que ela esteja sempre presente Nos inspirando, nos enchendo de motivação, né, de alegria também Que possamos compartilhar tudo de bom com todos aqueles que estão ao nosso lado nessa viagem de vida Semana nova que começa e com ela, uma nova história, um novo capítulo Vamos escrever nesse livro novas páginas, deixando marcadas nelas momentos especiais Que nunca mais voltarão na realidade Cada dia é um presente que nunca mais será repetido E por isso temos que aproveitá-los da melhor maneira Temos que vivê-los intensamente, como se fossem os nossos últimos Pois nunca teremos certeza de quando essa nossa viagem vai acabar Então é importante que possamos estar sempre juntos Sempre presentes na vida um do outro Ajudando, participando, alegrando, comunicando e tocando todas essas maravilhosas vibrações sonoras Que chamamos de música Que ela esteja sempre presente em nossas vidas Esse remédio natural e genial que toca fundo nossa alma Nosso sentimento e faz a gente seguir em frente com coragem Mesmo nos dias nublados, né, de grandes tempestades Vamos juntos, sempre ligados na melhor música Um ótimo dia, uma ótima semana pra vocês E não esqueçam, meus amigos Liguem na blog Um beijão a todos vocês Vamos juntos Nos próximos minutos aí, acompanhando nessa vibe maravilhosa aqui Coisas que você só ouve na blog E aí 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 E aí